Um pouquinho aí, como é que tá? Suave ou não? Dá pra ver alguém aí? E aí? Só os foragidos aí das raves. E aí, Viote, fala pra nós como é que é o bagulho da hora. Você viu um elfo? Ô, trava isso aí, bota isso aí. Não, bota isso aí. Não, mano, qualquer fita. Você viu um elfo lá, mano? Ele tem um alienígena. Boa, ele travou, mano. Basta aí, bota aí. Não, tá da hora, desculpa. Mano, mas aí, os caras... E aí, Juan, como é que foi a primeira rave? Como é que foi a sensação? Muita aventura, né? Muita aventura? Como é que foi o bagulho aí, mano? Fiquei sabendo que você viu um elfo lá no meio. Foi bailão? Tava uva. Tava uva. Deixa eu falar pra vocês. Você já sentiu a diferença de alguém que chega na rave de Uber ou chega montado? Os bailes funk, os bailes rave, rave funk. O mano chegou de Uber é uma fita. O mano chegou montado é outras ideias. As meninas já olham pra ele e falam Veio mesmo, hein? Porque é diferente. Nós estamos numa resenha aqui, família. Falando sobre a importância de ter os bagulho e meter o louco. Meteu o Nardone nas minas e nos errou ela tudo. O bagulho é o seguinte. Teve condição? Mete a cara no financiamento. Ah, Netinho, mas eu vou pagar juros? Vai. Tem que pagar juros. A mina que largou de você hoje tá andando num carro com o cara parcelado o carro dele. Aí ela tá falando Ai, o meu ex não tinha isso. Ele também não tem, é do banco. Só que ele meteu a cara, tio. É isso que eu falo pra vocês. Mete a cara. Mete a cara. Porque na hora que a menina vê você ali com tratorzão, com robozão, pá. Essa é a diferença. O cara vai passar de bizinha? Da hora, bizinha. O cara passou de falca? A menina já dá um ue mais legal. Agora o cara passou de meiota? A menina já fica como? Mija guaraná, tio. É desse jeito. Então, na possibilidade que tiver, tem que meter o louco mesmo, porque a vida é feita de interesse. Amizade, família. Aí, até o titio. Esse titio tá latindo aqui, milidu, que ele acha que ele é o lobo. Mas é isso mesmo. Se tiver condição, mete a cara no financiamento. Aí, ó, o buchinho. E aí, buchinho, suave ou não? Boa, boa, tio. Boa, aquela fita lá do Gaivota foi com o pessoal atual? O quê? Foi com a sua sogra da sua mina atual? Essa fita do Gaivota? Se fala, nem podia falar, né? Foi no São Vicente. Aí, se liga só. Se liga só, meu amigo Bugio, vou falar. Pode contar as histórias, Bugio? Já foi, né? Ah, milidu. Mano, se liga só. Ô, titio. O Bugio tava de boa em casa. A mina dele foi dormir no barraco, né? Só namorava. Ele falou, mano, quer saber? Vou pegar logo um bailão ali, um forró. Um flashback? Um flashback lá na São Vicente. Só os terceira idade. Filho de Ney e o Robson. Filho de Ney e o Robson e o Godô. Mano, ele foi como? Na pit-it mesmo. Só as véi. Ele falou, mano, só as véi enxuta. A hora que ele chegou lá, mano, foi lá da ideia. Logo não a véi. Não da ideia. Foi trocar. Oi, boa noite. Quem que tava atrás dele? Quem que era, Bugio? A sogra, pai. Juro pra você, Fio. A sogra tava atrás do Bugio. Tem rolê pior? Ele foi no bailão da terceira idade pra não trombar o molecada que conhecia ele, ele é mina dele e trombou logo a sogra e o sogra. Juro por si, mano. O bagulho parece história de novela mexicana, mas é real mesmo, mano. É real, viu? E aí, ó. Agora só dá aquele papinho. É real mesmo. Tá acabando o feriado. Então aí. Né, Will? Will Smith? Suave ou não? Fala real pra vocês aí. Tá acabando o feriadão. Pera aí. Ó o titio vindo ali. Sério louco. O que eu tava vendo? Ei, dá um matar. Ó o dá um matar da DPUM. É o seguinte. Tá acabando o feriadão. Boa semana pra geral aí. Boa semana. Boa. Avisar vocês o seguinte, viu? N umas horas dessas aí, ó. Domingo à noite, segundo ano à noite, feriadão. Começa aquela brisa. Por quê? Acabou o rolê. Passou o efeito dos entorpecentes. O cara começa a lembrar dos boletos, que amanhã vai ter que acordar cedo e paranoia. Então não vamos paranoiar não, viu? A vida é cheia de desafio mesmo, cheia de B.O. Ó o titio. Pra você que tá querendo uma vida fácil, pode fecha o zóio e morre, tio. Vida é cheia de B.O. mesmo. Vida não é cheia de B.O., Juan? Ô, Juan mesmo. Amanhã logo cedo. Pronto, você vai caminhar? Color Mac, tio. Color Mac, tio. Olha aí, ó. Color Mac pegou meu vizinho pra trabalhar, porque ele é um bom menino, entendeu? Conseguiu fazer esse milagre, mano. O Juan não queria saber de trabalhar, mano. Aí eu falei, Juan, como é que você vai financiar os bagulhos? Ele falou, mano, eu vou conquistar a mina pelo amor. Eu falei, não vai, mano. Não vai. Não vai, mano. Mulher conquistar a mulher pelo amor? Que mulher que você vai conquistar pelo amor? Isso aí era nas antigas. Nas antigas era o amor. Nas antigas. Por quê? Nas antigas é o seguinte. Ninguém tinha os bagulhos. Não liberava financiamento e empréstimo pros outros. Só tinha quem tinha condição. A maioria não tinha. Então o pessoal andava tipo... Meu pai conquistou minha mãe com a Monarca e véia. E minha mãe tá com véia até hoje. Agora, se é no dia de hoje, vai lá com a Monarca pra você ver. Você que não chega com o Aro 29? Acabou. Acabou aqui o bagulho, ó. Você que não chega com o Aro 29, não. Vê se liga mais. A lanterna se acabou. Voltou. Voltou, família. Voltou. Pode investir aí no Aro 29 pra encostar nas minas, senão não vai arrumar nada. É isso aí, né? Vamos ficando por aqui, ó. Tá chegando quem? Boa, boa. Ó, dá um salve aqui, ó. Dá um salve aí. Dá um salve aí pra live. Dá um salve pra live. Suave ou não? Dá um salve pra live. Mete a lupa, tio. Mete a lupa, mano. Nossa, tem que fazer a presença do bagulho aqui pra mil pessoas ao vivo, mano. Bota a lupa aí e dá um salve. Bota a lupa e dá um salve. É isso mesmo? O que? A lupa quebrou? A minha também, mano. Mano, amanhã ela vai vender umas latinhas e vai comprar uma lupa nova, mano. E é isso mesmo. Dá um velho salve então pra finalizar. Pede pro pessoal deixar o like aí. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no canal do parceiro. Se inscreve no canal do Netinho aí. Agradece aí a família que tá online aí. É, é nóis. Cadê, bugiu? Dá um salve aí de longe. Dá um salve. Dá um salve. É nóis. Corre pra seguir no TikTok. Hoje vai vir vídeo novo, né? Tio Maia Oficial. Corre pra seguir no Instagram. Arroba, né? Tio com dois. O Netinho, o Maia. Pega aí o Smith. Tio ali. É nóis. Tio Eli filmar o cachorro latino. Dá um salve. Faz vozinha de criança. Vai ser aqui no vídeo. Não, né? Não, né? Conversa com o cachorro. Tira uma foto, parece? Lógico. Ai, né? Que você empina ali. Oiê, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Isso aqui é minha amiga do TikTok. Como é que tá lá o TikTok? Natiele Vitoriano. Natiele Vitoriano. Você corre lá pra seguir que ela faz umas imitações lá. Minha mãe é uma peça. Também é viciada, viu? Todos os diálogos ela já fez. Pera aí que eu vou te... Oiê, tudo bem? Deixa eu só filmar a frente do barraco ali. Pera aí. Vai embora não. Fica aí, gente. Vai encerrar. Já deixa o seu like aí, o seu comentário. Vou postar agora. Seu comentário. Escreva no canal. Aquele ali é o que tá, dona. Tá tentando vender. 16 conto. Aqui no interior vale 16 conto, ó. 2003, modelo 4. Vocês não estão vendo nada aí, né? Vocês estão vendo o gorfão aí? Tá vendo aí agora? Aí, ó. 2003, modelo 4, gorfão 0. Cor, interior, tudo perfeito. Esse aqui tá dando 16 conto pra ir embora. E esse aqui é o financiadão. Esse aqui é o financiadão. Vários já conhecem aí o financiadão. Isso aqui é a vida do pai. Até aquele recadinho que eu dei pra vocês, num outro dia aí. Quando eu tava passando os apuros pra pagar ele. Teve Zé Povinho que falou, mano, passa pra outro cara. Apareceu um cara com um gorfão sapão. Aí o cara falou, né, Tim? Ele te dá o gorfão sapão. Ele pega o seu carro. Ele continua pagando e você fica com o gorfão sapão. Ainda bem que eu não fui na onda do amigo meu. Pra que que eu ia sair fora da dívida? Eu não ia morrer, eu não ia parar de trabalhar. Tem que ter dívida mesmo, viu? Você que tá me assistindo. Tem que ter dívida mesmo pra trabalhar, pra acordar cedo, pra honrar os boletos. Aquele ali tá aqui, tadinho. Golfão 2003, modelo 4. Chama nós, interessados. Pode chamar no Instagram. E esse aqui, ó. Financiadão. Esse aqui nós não vamos vender agora, não. É o seguinte. Vamos invadir no barraco. Vamos invadir no barraco. Aqui pintou de verde a casinha do Shrek. Vamos invadir no barraco. E aí, Lucas, dá o salve. Estamos juntos, irmão. Pede o like aí. Dá o like. Se inscreve no canal, fala pro pessoal. Ai. É nóis. Família, vou... É. Vou mostrar o estúdio aqui pra vocês. Manda o salve. Fala, tropinha. Salve. Pede o like. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve aqui, ó. Te amo. Esse aqui é o estúdio do pai, ó. Esse é o estúdio do pai. Tá sabendo ou não? Tamo junto, família. Mas é isso, ó. Tamo finalizando por aqui. Recaro tá dado. Interessado nas nossas camisetas. O link tá na descrição. Camiseta do Aine Sem Pina. Camiseta também do... Se pá, nós é feliz e nem sabe. Do Gofão, da Meiotta. E tem as outras camisetas que a gente vai voltar a fazer agora. A gente tá com pedido brecado aí. Logo menos tá chegando. Mas é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Corre pra seguir nós no TikTok. Hoje vai vir uns vídeos novos lá pra você dar risada. Né? Tinho Maia Oficial. Corre pra seguir nós no Instagram. Né? Tinho com dois um. Né? Tinho Maia. Tamo junto. Se pá, nós é feliz e nem sabe. Sem reclamar, só agradece que a nossa vida é da hora. Cheia de problema, cheia de BO. Mas a vida é isso mesmo. Bota isso na sua cabeça. A vida é difícil. A vida é um abacaxi pra descascar. Mano, a vida é um BO. Já vai preparado pro pior. Pro pior cenário. O que vim é lucro. Você não vai se decepcionar por pouca coisa. Eu já acordo pensando nos BO. Aí o dia vai fluindo. Eu falo, fiote. Eu já tava pensando que não ia nem acordar. Não ia nem levantar da cama. Se eu conseguir, já é uma vitória. Aí você vai agradecendo as pequenas metas. Agradece porque você abriu o olho. Agradece porque você tá respirando. Agradece porque você tem perna pra andar. Agradece porque você tem um carro, uma moto, uma bicicleta. Qualquer coisa. Agradece. Gratidão é o princípio do rolê. Tamo junto. Se pá, nós é feliz e nem sabe. É nóis. Vamos que vamos.